Nós viemos participar do lançamento da campanha publicitária e da divulgação das ações tomadas pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, a respeito da violência contra a mulher. A Daniela teve a mão cortada devido ao ciúme do ex-marido. A Marinês teve o rosto desfigurado devido ao alcoolismo do parceiro. A Fernanda foi espancada e teve a casa incendiada pelo ex-companheiro. Esse é um dos pilares do governo do estado de São Paulo, que o governador João Dória encabeçou e nós estamos atuando firmemente nessa ação, que é coibir a violência contra as mulheres, que hoje está exacerbada. Ao coibir a violência, nós vamos tentar diminuir o feminicídio, que é o resultado final da violência. Hoje, o estado de São Paulo está combatendo de todas as formas, em apenas cinco meses de governo, o governador inaugurou dez delegacias da mulher, lançamos um aplicativo chamado SOS Mulher, que num toque neste aplicativo, neste botão, ele aciona a polícia militar e a polícia civil, e isso desencadeia que a polícia, em 15 minutos, no máximo, em qualquer lugar do estado de São Paulo, a polícia já está no local e já está atendendo as mulheres. Enfim, todas as ações são feitas para realmente tentar diminuir essa violência absurda e covarde por parte dos homens contra as mulheres. Podemos dizer que o objetivo do governo é ter um olhar carinhoso para a mulher e, ao mesmo tempo, firme contra o crime? Com certeza. Não só carinhoso, como de respeito. Lembrando que a nossa Constituição coloca o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamental para a nossa República. E muito mais, nós temos também tratados internacionais que colocam essa dignidade da mulher como algo que deve permear todo o enfrentamento da violência que possa ser exercida contra ela. Então, eu digo assim, que essa campanha, trazendo respeito como um dos seus motes, é uma campanha que confirma o compromisso do Estado brasileiro em lutar contra essa realidade. Feminicídio. Repudir. Denuncie. Nós temos agora uma campanha publicitária em curso. Como é que isso se aplica e qual é a comunicação que está sendo transmitida? A primeira fase é esse filme que já está no ar. É um filme que mostra casos reais de violência contra algumas mulheres. Obviamente, é difícil isso. É uma situação muito complicada. Mas elas foram, gravaram. O filme mostra isso, que são bastante violentas as ações, para que chame a atenção, para que haja uma coibição dessa ação dos homens contra as mulheres. Teremos novas fases, teremos continuidade de campanha. Agora, em julho, serão ações educativas, até junto às escolas, para crianças. E depois, em agosto, vamos sair com uma nova campanha e, em novembro, uma outra campanha. Feminicídio. Repudir. Denuncie. Governo de São Paulo. Estado de respeito.